Salve rapaziada, se você curte AX treino, campeonato, tudo que rola no competitivo do Free Fire, é só se inscrever no canal e ativar o sininho, aqui sempre sai em primeiro e sempre com a melhor qualidade possível né Tropinha, então já deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo. Ah, vai só Ritor, eu derrobei 1, eu não peguei... Vai lá, vem lá, vem lá, tá feito pra porrinha, vai vai vim, fule, fule, eu é alto eu acho E aí Ah Meu Deus do céu Ai Vou patrolar de avisa valeu Calma Vou dar uma reladinha aqui calma ai E aumentar o som Você é mais avançado sim Mas vamos pela esquerda aqui Vamos lá Esquerda aqui comigo Vamos lá Ah Tá luxando ela também É a esquerda e sem direito No ultimo segundo Tá no gel Tá os dois na esquerda Aí agora tá no gel Os dois Tinha que pegar as tradas Seu gelo vamos pegar o Caraca Não tá na casa Não tá na casa mais não Tá baixo pra ele Tô lançando Tô lançando Tô lançando Tô lançando Tô lançando Tô lançando Caralho Então Fica no som de um Tastal Toma os passos Tô abaixo e Ah Bac morri Pulou na esquerda Pulou na esquerda O direito tem Ah mano Meu mouse tá muito ruim pra Derrubei Derrubei Depois eu falei que tem o melhor do mundo Depois Ele tem meio Avança no meio Pra finalizar Vai embaixo Vai embaixo Vai no gelo Meu deus cara Deu a pior do mundo Vai sim Deu um bem no meio Deu um bem no meio Mano Eu não aguento mais Essa porra desse meu fone Buscando maluco Nessa porra Vai querer ajudar Vai querer ajudar Vai Dei capa no Dei dois capa no outro Dei dois capa no outro Mas tá um tiro e tá um viado Ah tão aqui comigo Tô tiro tá saindo não Tu é carrega É três aí só Dei de dois viado Mais um comigo Atrás do container Esquerda tu Um tiro Um tiro Um tiro Não Não Dois 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 Mendo Тatu Tupé Deiro Dois alto Tupé Tитесь Quer � O que vai tomar aquele setzinho? 1, 2, 1 Ah, me grudou no peito Um peito nele Gila, tá com um de vida, um de vida Um de vida mesmo Meio tem Tá direito Tá sobre 6 Deitei 6 do Elton Um tiro, um tiro, um tiro Ah, quase tô back Quase tô back Ah, tem 2 velho, os 2 parados atrás Abriu pra tu Que ele sai Deitei um Dei um peitão nele Ai morri, tá sem vida Tá rilando Tomeu muito ele e tu? Dei um peitão nele Dei só um tiro no peito Rússia tá com a vida fússis Ele não rilou Rilou à esquerda Atirei a esquerda Tem o gelo vermelho Dei dois cabelos Já tá com um de vida, mano Caralho Aqueles, tá? Aqueles, que merda Que adormeada, viado Deve ter rilado Derrubei, mano Eu sou melhor Mais um, mais um Mais um, mais um Ai sim, só tem mais um Vou colar a casa principal logo Passa alguém direita Não, né? Passou direita O Elton voltou Vou ter um Troca-se Troca-se Tá aqui, tá aqui na minha frente Eu vou flanquear pela baixa Ele capa não Bora, 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 bora Calma aí, calma aí Ah, dois em mim, três em mim! Três! Três! Tá queimado atrás da parede agora. Ai, é pique! Tem que fazer high light, mano. Aqui tu morre não, amigo? Ah, ele tá com o personagem mesmo. Tô na cara. Tá aqui! Toma, dois capas aí, seu otário. Vem! Vem com a lenda, pô! Vai tremer não, né, tio? Tá peludo. Ai, eu deitava... Deitei aqui, ruim. Deitei outro. Esse aqui é o site, seu batuí. Um, dois, três e... Ah, tá trancado. Puta que pariu. Não, 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 não. Ah, meu tio. Um, fui esquerda... Ninguém de direito aqui, ó. Nossa, cara, não dá cara, irmão. Tem na seco, eu acho. Vai na seco, vai na seco, vai na seco. Ai, ai. Ah, eu fui de bocas. Eita, calma a minha roupa do baico. Ai, 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 ai. Me deu muito. Me deu muito. Mas eu ia salvar pra matei ele, seu. Antes de me salvar, matei ele. Agora me salva, 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 salva. Ele vai estar em frente igual um mano. É loucura, garotinho. Ai, ai, avançando aqui, tropa. Ai, embaixo não, tio. Tudo meio, tropa, meu Deus. Vem esquerda, vem esquerda. Vem, vem, vem. Tão cheio na esquerda, cheio na esquerda aqui. Esquerda, meio. É aqui, é aqui ainda não. Eu fui a primeira mano. Tão as três, 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 três. Caralho. 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 Tu viu não? Pula a direita. Eu derrubei um, passei pela direita e dei capo no outro. Direitinho. Tá, tá. Eu buguei cara, deu trampolim mano. Ah, tem um aqui. Dois esquerda, dois esquerda. Tem um aqui. Ah, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Ah, é bacana. De outra base, de outra base, de outra base. O PHX joga aqui embaixo. Tem dois capos. O PHX joga aqui embaixo sempre. Tô parando pra mim. Derrubaram um aí. Foi eu. Cadê tu? Cadê tu? Cadê o Elton? Tá trancado com você? Tô quebrando. Esquerda aí com vocês. Já fez o skip. Fez o skip, fez o skip. Olha o amigo. Fipinando aqui, cara. De lado. Tô corando. Inaju. Toma aí, seu otário. Tô flanqueando o boro. É o USP, eu tô com a sense. Tô com a sense também, dog. Tá atrás da parede ninguém aqui, ó. Ai, ai. Ai, morri. Ele tá revoltando. Ah, sai. Espirar um trapo. Essa bicha aí. Vou derrubar ele, vou derrubar ele de longe então. Os três parou a mira em mim. É dois aí, Tur. Tá indo dois no sense, é dois aí. É só mais um aí. Dois com sense. Dois com sense agora. Estes com sense agora. Oh, porra! Onde? Tá aqui comigo! Tá com ele, tá com ele. Já com ele, já 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 com ele, já com ele. Ah, não. Morri. ai ai ta vindo aqui ta vindo aqui ta vindo aqui ah mano demoro muito o cara não abre mira mano Sim, vai fazer a boa. Oi! Ah mano, nunca perdi pro Elton, tá ligado né. Eu vou esquerda. É o Elton, relaxa. Tá no meu pé, tá usando. Vai que é sua, moleque. Ai, morri. Só que o pai é muito do barão. Tem, tem, tem. Figeu pra esquerda. Tem, tem, tem ele. Tem, 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 tem. Mais um, tem outro. Vai lá. Vai salvar, vai salvar. É o Dylan né mano, ele não vai salvar nunca. Dei dois capa nele, mas isso aqui não contou. Ai, Dylan. Por favor né, Dylan. Vai, Dylan. Ai, Dylan. O Dylan não vai rushar em vocês, gente. Ai, 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 ai. Morri, morri. Pega um ataque. Meio Dylan, meio Dylan. Dei um peitão nele. Tem um, tem um sai direita. Dentro. Pô, os cara não avançou não. É o Dylan. Ai, ai. Ah, mano. Só leva o capa, irmão. Tem capa, bate. Fica um tiro. Fica um tiro. Fica um tiro. Vai vir um no meio, viado. Derrubei aqui. Ah, mas tem dois aqui, viado. Fica um Dylan no meio, mano. Tá caído. Acabou. Em cima do Thor, dei capa no Elton. Tá caído. Tá caído. Gostou. Tá caído, guarda tua, dois. Fica um, viado. Onde eu tô indo? Tô aqui. Dois, entendi. E aí Estou com o direito Ai, vocês falam Só comigo Eu estou muito ruim Aí, está bom Aí garoto Não, tu Não, tu Fiquei E aí Minha chance Eu queria entender Eu fudeu 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 Calma é Oi Dylan, que susto Eita burra Eita burra Ah não, ativado Ah não, eita Deita aí um Cadê tudo Ah vai Ah mano Não perco nunca Ah é dois Toma Boa Ele tá dando sua pena Como se você ouvir Não, mano Dei capo não passa não lá mano Já passa mais o casal Ah dei capo não Dei dois capos derrumpidos no céu E o outro E o outro Mano, não tinha o ídolo Ah o Tino inovou, o Tino inovou Garagem Tem três aí Outro Outro Já correu muito Ele é muito doente Tô rilando Ai o Turo tá solo lá Ele tá na casa Ele tá na casa Pulei a janela Atrás dele e começou a dar um monte de tiro de doze Tô avançando Tô avançando Tô avançando a esquerda Tô avançando a esquerda Ninguém a esquerda Não Só pra esquerda Eu vou ficar esquerda na circo Calma O Dylan saiu da casa, casa verde Tem na casa de madeira O Dylan tava aí, ele saiu Olha, eu tô nas costas Calma, calma O Dylan tá aí, Bac Calma, calma Calma, calma Tem um aqui, tem um aqui E agora vai dar mais um Tô com você já Tô com você Ah, dei dois capas nele Aqui, Bac Aqui, Bac Onde tu tava? Ah, nem atirei Só tem um Eu tinha dado dois capas por 75 Não morre Não morre, não morre Não morre, não morre Não morre Não morre